Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sou a professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class number 13. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 13. E esta aula de hoje é direcionada para os nossos estudantes do oitavo e nono anos. Ok? Eu sou parda, cabelos crespos e castanhos de tamanho médio, olhos também castanhos, uso óculos de arte vermelha e tenho estatura média. Hoje estou usando uma blusa vermelha com calças jeans, o guarda-pó branco, uso brincos dourados com a pedra vermelha também, toda combinando. E na parte do vídeo, atrás, vocês vão ver um painel. E nesse painel tem logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santão. Ok? Let's go! Paralympic Games. Paralympic Games. Jogos paraolímpicos. É o tema de nosso encontro de hoje. O que nós vamos aprender hoje? O que nós vamos aprender hoje? Qual vai ser o foco da nossa aula? Vamos apresentar temáticas relacionadas ao cotidiano de vocês para a posterior ampliação dos contextos socioculturais abordados. Iremos explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir e ampliar o nosso repertório lexical na língua inglesa. Ou seja, o nosso conjunto de palavras da língua inglesa. Ok, students? É importante organizar primeiro o nosso caderno. Vamos lá? Escrevam aí o cabeçalho em inglês. SKU, o nome da escola onde você estuda. STUDENT, o seu nome. GRADE, a série que você estuda. DATE, a data da nossa aula de hoje. TEACHER, o nome do professor ou da professora de sua escola. E é claro que não nos esqueçamos daquelas dicas. Se você for realizar uma atividade de classe, o título é CLASS, é para os ensaios. Se você for realizar uma atividade de casa, how do you work? Caso surjam dúvidas durante a aula, e é muito natural, não me canso de repetir, escreva o título DOUTS, dúvidas. E não perca a oportunidade de tirá-las com seu professor ou sua professora da escola. Ok, students? Let's go! É claro que primeiro vamos refletir um pouco sobre o tema de nossa aula de hoje. Escreva no seu caderno essas perguntas e responda-as em português. É claro, né? Se você quiser tentar escrever em inglês, tudo bem. Mas inicialmente, você pode escrevê-las em português. As respostas. Com base nos seus conhecimentos. Primeiro. What are Berlin Games? O que são os Jogos Paralímpicos? Você sabe alguma coisa sobre isto? Registra aí no seu caderno. How the Paralímpic Games were born. Como que os Jogos Paralímpicos surgiram? Nasceram? What kind of Paralímpic Sports do you know? Que modalidades dos Jogos Paralímpicos você conhece? Olha quanta coisa legal nós vamos aprender hoje. Ok? Let's go! Vamos lá. Vamos juntos. Primeiro, nós temos aí um texto. Um pequeno texto. Que trata da explicação sobre a definição do que é Paralímpic Games. Do que são os Jogos Paralímpicos. Mas nós vamos aproveitar a oportunidade para praticar um pouco do lesson and repeat. Praticar um pouco a ação de entender a língua inglesa através da fala de outras pessoas, né? Não somente da pró-reluz. Ok? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Vou espelhar para vocês aqui o Google Tradutor. Lembrando que é uma ferramenta excelente para essa prática do lesson. Então, você coloca, olha aqui, nesse campo, o que você quer ouvir em inglês, né? Lembrando que você precisa destacar aqui a língua, né? Se é inglês, português, espanhol ou outro idioma. E aqui você clica e ouve o texto em inglês. Então, vamos fazer esse exercício agora. O Paralímpic Games é um evento de multisportes internacional, envolvendo atletas com uma série de doenças físicas e intelectuais, incluindo doenças de mobilidade, amputações, maldades e pálsia cerebral. Ok. O Paralímpic Games é um evento de multisportes internacional, envolvendo atletas com uma série de doenças físicas e intelectuais, incluindo doenças de mobilidade, amputações, maldades e pálsia cerebral. Observe que tem um momento que o Google Tradutor lê mais rápido, tem um momento que ele lê mais devagar. Por isso que é importante que pelo menos você faça esse exercício duas vezes, ouvindo um pouco mais lento, depois ouvindo um pouco mais rápido. E neste texto, o que é que nós aprendemos sobre os Jogos Paralímpicos? Que são um grande evento multisportivo internacional, envolvendo atletas com uma variedade de deficiências físicas e intelectuais, incluindo deficiências motoras, amputações, cegueira e paralisia cerebral. Vamos lá, vamos seguir neste exercício, não é? De ler, praticar o inglês, repetir, para a gente, cada vez mais ir melhorando a nossa pronúncia. Just a moment, só um minuto. Então, o que é o Paralímpico? Então, vamos continuar, né, tentando responder esta pergunta. O que são os Jogos Paralímpicos? O nome Paralímpico derives do Grêmio e refere-se a uma competência held em paralelo com os Jogos Paralímpicos. Então, nós temos aí que o nome Paralímpico ou Paralímpico, porque inclusive, né, o termo anteriormente era Paralímpico, mas depois, né, houve uma discussão e uma generalização do termo para Paralímpico. Então, este nome, ele deriva do grego, como diz o texto. E refere-se a uma competição realizada paralelamente aos Jogos Olímpicos. Então, primeiro acontecem os Jogos Olímpicos e logo depois os Paralímpicos. Ok, students? Let's go! The Paralímpic Games will be held between August 24th and September 5th, 2021. Então, os Jogos Paralímpicos acontecerão entre 24 de agosto e 5 de setembro deste ano. Então, vamos aprender um pouco mais, né? Vamos sanar as nossas curiosidades sobre os Jogos Paralímpicos. Vejam esta foto, está espelhada na tela. Who is he? Quem é ele? Como diz na tela, The Paralímpic Games began in Britain. Dr. Lude Gutmann, neurologist, used sports rehabilitation to rehabilitate veterans fight. Então, os Jogos Paralímpicos começaram na Inglaterra. E foi o Dr. Lude Gutmann, que é o neurologista, ele usou a reabilitação esportiva para reabilitar a coluna dos veteranos, a coluna vertebral dos veteranos de guerra. Ok? Foi assim que surgiram os Jogos Paralímpicos. So, the first Paralímpic Games were held in Rome in 1960. O que é que essa frase nos diz? Que os Jogos Paralímpicos, eles começaram, né? Eles foram iniciados em Roma em 1960. Sanando algumas curiosidades a respeito do tema, vamos agora ampliar o nosso vocabulário da língua inglesa, focalizado, é claro, nos esportes que serão praticados nas Paralímpiadas pelos nossos atletas. Ok? Wheelchair Basketball, Clétiques, Swim. Nós temos aí três exemplos de esportes que estão dentro do grupo das modalidades que serão disputadas nas Paralímpiadas deste ano em Tóquio. Do you know? Você os conhece? Wheelchair Basketball, Clétiques, Swim. Então, nós temos o basquetebol em cadeira de rodas, o atletismo e a natação. Aqui mais alguns exemplos. Shouting, que é o tiro esportivo. Canoe, que nesse caso aí a gente chama de canoagem, é na nossa língua. E existem também essas duas modalidades de futebol. Futebol 5, a side, que é o futebol com cinco integrantes, né? Cinco membros no time. And Futebol 7, a side. E nós temos também o time com sete. Ok, students? Shouting, canning or canoing. Futebol 5, a side. Futebol 7, a side. Let's go. Just a moment, please. After, nós temos então essa modalidade que é o tiro com arco. Wheelchair Fence, que neste caso é o esgrima, o esgrima de cadeira de rodas. Wheelchair Tênis, que é o tênis também jogado na cadeira de rodas. Ok? Então aqui eu apresento para vocês apenas alguns, porque são muitos, são muitas modalidades esportivas que farão parte tanto dos Jogos Olímpicos como dos Paralímpicos deste ano, que acontecerá em Tóquio, no Japão. Mas vocês podem continuar pesquisando para ampliar o seu vocabulário. Agora vamos fazer um desafio. Online Activity Memory Game. É uma espécie de jogo de memória para nós praticarmos um pouco mais esse vocabulário. Veja uma tarefa. Match the Paralímpic Sports Image to the Mean in Portuguese. Então, relacione as imagens dos esportes paralímpicos com o significado em português. Ok? Então você clica aqui em OK para nós começarmos a nossa atividade. Vejam que eu deixo aqui ao lado um link que vocês podem acessar para vocês conhecerem mais modalidades de Jogos Paralímpicos em inglês. Mas também você pode explorar através desse site vários vídeos de animação a respeito do tema. Isso vai enriquecer muitíssimo os seus conhecimentos na língua inglesa. Ok? Então vamos testar aqui, né? Vamos brincar um pouquinho juntos nesse Memory Game. Observem. Aqui você tem o ranking. Nessa interrogação, quando você clica, ele te apresenta a tarefa, que neste caso é relacionar as imagens com o significado em português. Então nós vamos clicar aqui em OK para começarmos. Vamos começar aqui por este primeiro quadro. Observem, basquete, nós temos aí um dos esportes, que é o basquete, dos Jogos Olímpicos. O nosso desafio é encontrar a imagem correspondente. Vamos tentar? Quero a ajuda de vocês. Bike. Observem que no jogo a voz disse bike. Isso é uma dica para que você possa relacionar a imagem ao esporte. Neste caso, bike, que é bicicleta, é um instrumento utilizado para a prática de algum esporte que não é o basquetebol. Nós estamos procurando basquetebol. O basquetebol. Ok? Vamos tentar. Vamos tentar. Rio. Bal. Boat. Boat. Swim. Encontrei natação. Então onde está essa imagem? Sail. Sail. Tribal, five, eight, side. Power feeding. Goal, ball. Horse. Horse. Athletics. Pool. Pool. Olha, encontrei natação. Swim. Mas onde é que está essa palavra? Do you remember? Vocês se lembram? Nossa, eu não sou muito boa de jogo de memória. Vocês precisam me ajudar. Bike. Net. Olha, net, né, que é rede. Boat. Boat. Cycle. Onde é que está, gente? Quem se lembra? Lex. Ai, meu pai, me ajudem, student, swim. Basket. Basket. Bom, finalmente encontrei. Olha aqui. Então esse, depois de muita luta, foi o primeiro acerto da prova. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder esse jogo muito mais rápido do que eu. O link para essa atividade ficará disponível no canal da Seduc no YouTube. Basta você clicar no link e você terá acesso à atividade. Faça várias vezes. Quantas vezes você achar necessário para memorizar este vocabulário. Let's go? Vamos, então, a mais um desafio para a aula de hoje. Let's practicing. Vamos praticar? Olha aí. Vejam que na aula anterior eu já trouxe essa novidade para vocês. Lembram? Eu disse, gente, vamos encontrar uma caixa em nossa casa. Uma caixa para a gente reciclar. Uma caixa de sapato, uma caixa que chegou com compras do supermercado. Qualquer caixa. Decore essa caixa de acordo com o seu gosto. E nela vamos colocar todas as palavras em inglês que nós aprendemos a respeito dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ok? Na nossa aula anterior, nós colocamos palavras na caixa relacionada aos Elímpicos Games, Elímpicos Sports, aos Esportes e Jogos Olímpicos. Hoje, vamos incrementar a caixa colocando palavras relacionadas aos Paralímpicos Games, Paralímpicos Sports, Jogos e Esportes Paralímpicos. Ok, students? So, chegamos ao fim de nossa aula e deixo hoje uma mensagem. Ser atleta paralímpico é se superar. É jamais desistir. É persistir, apesar dos desafios que são muitos. Com a sua garra e força de vencer na vida, você vai longe. Basta acreditar no seu potencial. Nós, neste caso aí, os atletas das Paralímpiadas, eles dizem, nós acreditamos. E eles passam essa mensagem para você. Acredite nos seus sonhos, vença desafios, que você consegue chegar e alcançar o seu objetivo. Ok, students? So, kiss, kiss. Bye. See you next class. Vejo vocês na próxima aula.